Olá a todos, meu nome é Walter Vieira de Camargo, eu sou professor aqui na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Computação, e a minha área de pesquisa é Engenharia de Software. Bom, então o meu grupo chama-se Advance, que a gente faz pesquisas avançadas em Engenharia de Software, e a gente procura trabalhar em três linhas, a gente trabalha na verdade em três linhas, modernização de sistemas, sistemas adaptativos e arquitetura de software. Então, geralmente as pesquisas de mestrado, doutorado, que a gente acaba conduzindo, elas circulam em torno dessas três grandes áreas. A área de modernização de sistemas, ela tem o objetivo de analisar sistemas legados existentes e modernizá-los, isso é, fazer com que eles tenham uma arquitetura melhorada de forma que a evolução e manutenção desses sistemas seja facilitada no futuro. Sistemas legados são aqueles sistemas que toda organização acaba tendo, são sistemas que foram desenvolvidos há um bom tempo, e depois de um tempo eles começam a demonstrar problemas, eles resistem muito a modificações e evoluções. Então, modernizar um sistema significa fazer uma reestruturação completa nele, de forma que os custos de manutenção e o sistema volte a ficar com custos de manutenção aceitáveis, e continue oferecendo a qualidade de serviço que ele já oferecia. Sistema adaptativo é uma outra área de pesquisa, que é o Atu, o objetivo é estudar e melhorar também sistemas que são adaptativos. Sistemas adaptativos são aqueles que eles conseguem se adaptar sozinhos a mudanças de ambiente, mudanças de contexto, ou mesmo a falhas que eles venham apresentar. Então, tem várias técnicas também que são desenvolvidas para desenvolver esse tipo de sistema, e uma coisa que impacta bastante a qualidade deles é a arquitetura desse tipo de software. E a arquitetura de software, então, é outra das três grandes áreas que eu atuo. A arquitetura de software tenta estudar a melhor forma de se organizar um sistema de software internamente para que evoluções manutenções deles sejam facilitadas. Então, eu atuo nessas grandes três áreas, juntando as três, sempre aparecem oportunidades interessantes de pesquisa, uma pesquisa interessante que a gente tem conduzido, começou isso há dois, três mestrados atrás e vai começar com doutorado agora, é uma linha de checagem de conformidade arquitetural. Então, essa linha de pesquisa, que a gente, inclusive, desenvolveu já uma ferramenta que dá suporte a isso, ela procura identificar para um sistema que tinha uma arquitetura planejada, essa ferramenta nossa ajuda a verificar se a arquitetura permanece a mesma depois de muitas manutenções e evoluções. Então, isso é chamado checagem de conformidade, a ferramenta tem o objetivo de mostrar para o engenheiro de software os desvios arquiteturais que foram encontrados para que eles possam ser corrigidos. Então, isso é um dos exemplos de algumas pesquisas que a gente faz. Nosso grupo também tem algumas colaborações internacionais interessantes. Atualmente, eu tenho um projeto FAPESP com colaboração com a Universidade de Castilla-La Mancha, da Espanha. Também já tive colaboração com outras universidades, como, por exemplo, a Universidade de Twente, na Holanda, onde eu fiz o meu pós-doutorado. E a gente sempre procura fazer essas parcerias no sentido de abrir portas também para que alunos possam ficar um tempo no exterior, como aconteceu recentemente com um aluno de doutorado meu. Então, ele ficou dez meses lá na Universidade de Castilla-La Mancha, junto com esses professores que fazem parte desse projeto FAPESP que eu tenho. FAPESP que eu tenho um projeto de fonte 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 de f